Estou indo para a minha terceira Olimpíada, muita coisa aconteceu nesse meio termo e agora acho que conseguindo focar um pouco mais até nos meus objetivos, no que eu quero para o próximo ano. Vamos ver, não é fácil, vai ser uma disputa bem difícil pelos meus adversários que eu tenho, estou sempre ali bem perto do pódio, mas esse ano eu vou batalhar bem e abrir mão de uma coisa ou outra para estar chegando no pódio. O ouro olímpico, a medalha olímpica, até uma Olimpíada é um sonho de qualquer atleta, de estar ali naquele meio, aquilo ali são os melhores atletas do mundo inteiro, ali três semanas, duas semanas e uma coisa só acontece de quatro em quatro anos, então tem um gostinho especial de estar participando em uma Olimpíada e representando o seu país. A cobrança sempre tem, principalmente uma cobrança pessoal minha, eu digo que é sempre maior do que qualquer outra coisa que vem de fora. E terceira Olimpíada, duas aí eu já fui finalista, uma ficando em quinta e outra em quarta, então bate uma pressãozinha a mais minha até para estar conseguindo chegar nesse pódio olímpico e eu sei da dificuldade que eu vou ter, então vou batalhar muito para isso aí. E a cobrança a gente tem que aprender a lidar, chega uma hora que não tem jeito, é levar as duas coisas na balança, a cobrança e fazer com que essa cobrança de fora não te atrapalhe dentro da água.